Eustáquio, que agora é uma pessoa melhor, volta para Nárnia juntamente com Gil para ambos cumprirem uma missão dada diretamente por Aslan. Hoje nós vamos conversar sobre a Cadeira de Prata. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos ao nosso quadro TT Lewis, quadro que aborda vida e obras do querido Jack, o nosso queridíssimo C.S. Lewis. Estamos em uma jornada de As Crônicas de Nárnia e eu sou a Gabi Sautier, lá do canal Falei Com Amor. Hoje nós vamos conversar sobre a Cadeira de Prata, a quarta obra na ordem de lançamento de As Crônicas de Nárnia. Essa obra foi lançada em 7 de setembro, feriadão aqui no Brasil, de 1953, um ano e uma semana após o lançamento do terceiro livro. Mas, na verdade, essa obra aqui se encaixa como sexta obra em ordem cronológica, mas nós estamos falando sobre a ordem de lançamento. Então, já que eu estou falando de As Crônicas de Nárnia, você pode ter certeza que esse vídeo aqui já merece o seu joinha logo no começo. Clica aqui, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e ative esse sininho para não perder as novidades, porque aqui no Token Talk tem muita novidade para você. E faz o seguinte, procura um emoji aí que se parece com uma cadeira ou que te lembra a prata ou que te lembra a história da cadeira de prata, porque o seu comentário sobe muito a relevância do canal, é de graça para você, mas nos apoia muito para continuar produzindo conteúdo de qualidade. E, como eu disse, eu sou o lado Falei com Amor, que caso você ainda não conhece, te convido a conhecer e os links já estão aqui na descrição. Quero começar falando para vocês sobre a obra, sobre o livro e depois a gente conversa um pouquinho sobre a história. Mas, caso você tenha perdido os últimos vídeos de As Crônicas de Nárnia, esse já é o quarto vídeo, eu te convido a assistir, mas depois que este daqui terminar. A nossa playlist está super organizada, recheada de obras de C.S. Lewis, vários vídeos também sobre a biografia, falando sobre cinema, adaptação. Então, sério, essa playlist vale a pena, fica por aqui. E vamos conversar, então, dessa beleza de livro aqui e, realmente, os últimos lançamentos de As Crônicas de Nárnia têm enchido nossos olhos, nossos corações, porque agora sim eu olho para essas obras e vejo que está à altura de As Crônicas de Nárnia. Como em todos os livros que estão, inclusive, ali atrás, fazendo parte do cenário, ele veio com um fundo branco, só que esse daqui tem a capa mais escura, né? Lembrando que as ilustrações são originais da Pauline Bynes. E aí ele tem o fundo mais branquinho e isso eu nunca falei para vocês, mas quando você encosta nesse livro, ele tem aquele soft touch, é uma sensação mais macia. A capa é dura, não é como se você apertasse e ela te desse essa maleabilidade, né? Mas é uma capa super macia, bem gostosa, assim, ao toque, e tem essa parte em hot stamp, em dourado, né? As Crônicas de Nárnia. Tanto Nárnia quanto C.S. Lewis estão em dourado e aqui na lateral de todos os livros é igualzinho. Nós temos, então, essas bordas aqui em dourado, o símbolo aqui da editora, aqui, Nárnia e sempre o nome. E no verso, nós encontramos, então, sempre ilustrações originais também, com esse quadro aqui em hot stamp, tá? O que está super bonito e esses hot stamp aqui na capa não tendem a descascar, assim, realmente só ao longo do tempo, com o manuseio, né? Acho que esses aqui nas laterais são mais sensíveis porque tira e põe da estante, mas eu garanto para você que eles já estão super bonitos na estante também. Eu até peguei um livro aqui da edição especial para vocês observarem que eles têm o mesmo tamanho, Então, quando você coloca a sua coleção de C.S. Lewis, fica tudo extremamente harmônico e isso deixa todos os leitores muito felizes, né? Mas falando, então, sobre as obras de As Crônicas de Nárnia, este daqui veio com a lateral. É um verde turquesa, né? Mas, para mim, ainda não bateu a beleza da Viagem do Peregrino da Alvorada. Eu mostrei para vocês no vídeo passado que, para mim, é a edição mais bonita, mais colorida, mais alegre, mais feliz. Mas eu sempre acho que as ilustrações escolhidas e as cores combinam muito bem com a história em si. Nós temos o último livro, A Viagem do Peregrino, sendo um livro mais alegre mesmo, mais feliz, uma história mais aberta, eu diria assim. Então, as cores combinam bem e aqui nós já temos uma viagem, uma peregrinação mais escura, assim, digamos dessa forma. Aqui, continua, então, sendo diferente em todos os livros e, dessa vez, nós temos um mapa das Terras Selvagens aqui com o Tim Brejo e, inclusive, tem um personagem bem legal que eu já vou falar com vocês. E aqui, nas últimas páginas, também temos outra padronagem diferente dos demais livros, tá? O interior dele é todo colorido, então você tem as ilustrações, olha só, todas coloridas. E o que eu acho muito legal é que essas ilustrações são canônicas e eu sempre tenho repetido isso nos vídeos, porque, enquanto você está lendo a história, você consegue observar as ilustrações que fazem parte daquele momento na história. E este livro, em específico, veio com bastante ilustração de uma página só e eu acho isso muito legal. Você tem um papel super resistente, assim, com imagens coloridas, é extremamente bonito. Eu separei essa pra mostrar pra vocês e essa daqui também, ó. Mas você encontra, então, ao longo do livro todo. E as ilustrações todas têm muitos detalhes, né? Eu até comentei que a Pauline Bynes, quem fez, foi escolhida a dedo por Ceci Lewis, apresentada por Tolkien. Inclusive, aqui no TT já tem vídeo falando sobre a Pauline, sobre as ilustrações, né? Mas é sempre... tem muitos detalhes, assim. E os detalhes que são apresentados no texto também tem nos desenhos e isso dá uma riqueza pro leitor, né? E eu ainda bato na tecla. Esses livros aqui, gente, pra contar história pra crianças, será demais. E as obras de Narnia sempre estão dedicadas a alguém. E dessa vez foi a vez de Nicholas Hardy. Tem a dedicatória aqui para Nicholas Hardy, que, na verdade, era filho de Colin Hardy, um membro do grupo The Inklings. O grupo de professores que envolvia, como grandes estrelas, Tolkien e Ceci Lewis. Inclusive, tem uma playlist completa dos Inklings aqui no TT, com 11 vídeos contando a história individual de vários deles. E vale a pena você conferir esses vídeos completíssimos. E vamos falar sobre a história. O tempo de Narnia passa diferente do que passa no mundo real, digamos assim. E fará bastante sentido, quando você ler essa história, pensar que, na verdade, em ordem cronológica, ela é a sexta obra. Então, estamos ali prestes do final. Isso porque o rei Caspian, que é o antigo príncipe Caspian, que já apareceu nos dois últimos livros, já está bem velhinho, muito velhinho, quase surdo. E ele tem um filho, Hylian, que, na verdade, está desaparecido. E nós temos, então, a retomada de alguns personagens, como Eustáquio. Que, no livro passado, ele era o intragável. Mas que eu comentei com vocês que ele passou por algumas coisas que o deixou uma pessoa super legal. E agora, nesse livro, ele mantém esse caráter mais legal. Com uns leves relances, assim, de chatice. Você lembra de quem era o Eustáquio. Mas ele segue sendo um personagem muito bom aqui pra história. E Eustáquio, na verdade, está aqui no mundo, na Terra, que se passaram apenas alguns anos. Não tantos quanto passaram em Narnia. E ele está em uma escola em que o bullying é livre. É uma escola que não tem muitas regras, em que passam por cima das autoridades, que as crianças praticam muito bullying uns com os outros. E, na verdade, isso é uma clara projeção da vida de Céssie Lewis. Quem já leu a biografia de Céssie Lewis, a autobiografia, surpreendida pela alegria, sabe que Céssie Lewis passou por um colégio em que tinha exatamente essas características. Então, Lewis colocou um pouquinho da história dele aqui nessa história. Na verdade, isso você já encontra na primeira página do livro falando sobre esse bullying, né? Até que Eustáquio encontra com a Gil. A Gil é uma menininha que estava sofrendo bullying. E aí, Eustáquio, na tentativa de confortá-la... Olha só como Eustáquio teve um salto de personalidade, de caráter aqui, né? E ele tenta, então, confortá-la, começa a conversar com ela. E ele começa a contar algumas histórias que ele tinha conhecido. Uma terra mágica, que é Narnia. E ele comenta que ele está com saudade dos amigos que tinha feito lá, das experiências que ele tinha tido lá. E ele apresenta a Narnia, então, para a Gil. E a Gil fica, assim, com uma vontade de conhecer Narnia, né? E ele comenta, acho que se a gente mentalizar bastante e chamar por Narnia, a gente consegue parar lá. Por fim, eles conseguem chegar em Narnia, acontecem algumas coisas, né? Eustáquio cai de um precipício e Gil recebe quatro missões muito importantes para ir atrás de Hylian, que, na verdade, é o herdeiro do trono. É o filho do rei Caspian, que agora é rei. Nós conhecemos ele como príncipe, né? E agora ele é um rei. E, então, agora, a Cadeira de Prata vai contar essa jornada, essa peregrinação que Gil e Austáquio têm em busca de Hylian, o herdeiro principal do trono. O que vai acontecer? Cadê Aslan nessa história? Aslan aparece? Será que ele tem uma entrada triunfal? Ou será que ele ficou mais de lado nessa história e só vai voltar num próximo livro? Quem sabe? E isso eu te convido a ler para ter certeza, né? Mas alguns pontos legais eu achei que foi a inserção de novos personagens. E tem um personagem muito queridinho, que é o Mexebrejo. Eu acredito que na tradução passada, quando eu li a primeira vez, o Mexebrejo tinha outra tradução e era chamado de Brejeiro. E eu acho que o Mexebrejo ficou mais legal ali com a história. E esse é um personagem super engraçado, porque ele é aquela pessoa extremamente otimista, muito otimista, só que é aquele otimismo mais fantasiado ali de um realismo. E ele me lembra muito do Drax, dos Guardiões da Galáxia, sabe? Que fala a verdade, independente de quão dura ela seja, mas sempre com um tom de humor, achando que ele está incentivando as pessoas. Então tinha algumas falas bem legais que adicionam um humor na história. Por exemplo, nossa, essa situação que aconteceu é horrível. Mas eu acho que é um ponto alto da nossa noite. Como se isso fosse um tipo de conforto. E eu achei a inserção desse personagem bem legal, até porque ele acompanha Gil e Eustáquio nessa jornada. Então ficou assim, uma história que ela é um pouquinho mais... Com menos aventuras, mas várias outras histórias se cruzam, outros personagens legais. Tem também as corujas que aparecem, que sempre fazem a reunião à noite, porque não tem outro horário para a coruja se reunir. Então ficou uma história bem divertida, bem legal. E lembrando então que na ordem cronológica, ela já estaria nos levando para o final, para a última batalha. Mas calma, não precisa ficar com saudade, porque nós ainda temos um tempo ali de playlist, porque estamos apenas na quarta obra. Esse livro tem diálogos mais longos, até porque eles estão em uma grande jornada, mas sempre tem um final que as pontas se encaixam legal. E Cécio Lewis sempre traz ensinamentos e virtudes e princípios cristãos ali dentro da história. Às vezes mais mascarados em umas obras, menos em outras, né? Mas o final sempre ensina algo que a gente aprende para levar para a nossa vida. O que eu posso dizer é que é uma pena não termos filme de todas as obras e que podemos torcer para, quem sabe, um dia termos uma adaptação de todas as obras, uma adaptação, assim, a nível de Narnia. Eu ficaria muito feliz, porque eu já estou extremamente feliz com esses relançamentos também. E pode ter certeza que não é a minha última releitura. Quero reler em ordem cronológica também. Se eu não me engano, a primeira vez que eu li foi em ordem cronológica e agora estou lendo na ordem que eles estão sendo lançados, assim como Cécio Lewis lançou. E é claro que eu deixo de indicação para você. Você precisa ler todos os livros de As Crônicas de Narnia e você sabe que não é por qualquer link. Os links de associados aqui do Tolkien Talk estão na descrição, é uma forma de você ajudar o canal, crescer esse canal aqui, mas sem custo adicional para você. Existem outras formas de nos ajudar e estão todas aqui também na descrição. Mas a forma mais fácil é você clicando e se inscrever agora. Se inscreva aqui, acompanhe nosso trabalho, que a gente sempre está muito preocupado em trazer um conteúdo bom, de qualidade, tanto de Tolkien quanto do universo. E por isso que eu estou aqui junto com vocês, falando do nosso querido Jack C.S. Lewis, que foi esse autor tão renomado e que toca tantos corações até hoje. Eu sou a Gabi, lá do Falei com Amor, e se você não foi lá para o meu canal, não foi para o Instagram, pois faça isso agora. Já está aqui na descrição também, conheça todo o meu trabalho. Tem clube do livro, tem podcast, gente, para você ouvir aí fazendo suas coisas. Então vem me acompanhar também e eu te espero por lá. Mas mês que vem eu estou aqui com mais uma obra de Narnia e com toda certeza eu espero você. Beijo da Gabi! E aí E aí E aí Amém.